Chão de bola, pessoal, agora sabe o que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos testar isso daqui, tá certo? Vamos criar até um pacotezinho aqui, ó, pra gente testar a minha aplicação, tá? Olha aqui, ó, então br.com.videoaulas.aulas.neri.test, certo? Ou seja, a gente só vai testar a nossa aplicação, nada além disso. Então vamos criar aqui, ó, deixa eu dar aqui um ctrl-c, vamos criar aqui uma classezinha, certo? Vamos botar aqui test, pronto, pra ficar igual o outro lá que a gente tinha feito, né? Então, aliás, até a gente já tinha feito um teste aqui do outro lado, né, pessoal? Ah, a gente já tinha feito um teste aqui do outro lado, rapaz! Mas, tá ok, não tem problema, não tem... Na verdade, esse connection aqui, a gente nem vai usar ele aqui, tá, pessoal? Certo? Nós nem vamos estar utilizando isso daqui, nem podemos, porque a gente tá fazendo agora de uma forma bem mais transparente, usando o DAW e tudo mais. Então quem vai fazer a parte do acesso à base de dados vai ser o DAW, não vai ser nós aqui. Então, até vou fechar esse cara aqui. Nós vamos criar aqui, então, um... Acho aqui um public void... Public esthetic void main... Meu Deus, se fosse contar tantas vezes que já digitei esse cara aqui na minha vida. Mente osquina. E agora a gente vai estar implementando esse nosso amigão aqui, tá, pessoal? Então, como é que nós vamos fazer? Eu quero estar inserindo dados, certo? Ou seja, eu vou estar inserindo dados em algum lugar. Aonde que vai ser? Será nessa tabela, nessa minha classe aqui, ó, contato... Contato usuário, né? Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai criar aqui um usuário... Usuário, certo? Então, usuário... Usuário, vou dar aqui um new usuário. Veja, pessoal, quando nós formos transportar isso aqui para o jcp, não vai ter nada disso, tá? A gente vai fazer, então, usando as nossas classes lá e tudo mais. Então, eu não vou ter nada disso daqui. Então, deixa eu importar aqui esse usuário. Tá, ok? Importei o usuário. Agora eu vou pegar esse usuário aqui e vou setar, então, algumas informações para ele. Certo? Tem lá o set usuário. Vamos botar aqui, então, o usuário chamado, então, Pedrinho. Meu sobrinho, Pedrinho. Certo? O usuário ponto set senha... Tá aqui, Pedroca. Pedroca. E vamos botar aqui o usuário ponto set nível de acesso... Tá aqui, 3. Certo? Ah, acho que lá eu botei com um string, né? Ok. Não tem problema. Pronto. Tá feito aqui. Inserir, tá? Esses dados aqui. Veja o que eu tenho. Não tenho nada aqui. Eu só tô inserindo esses dados aqui. Não tô informando conexão alguma aqui. Tá certo? Nada. Agora eu vou pegar aquele meu usuário DAO, que é esse cara aqui. Usuário DAO. Esse cara é que faz a comunicação com a minha base de dados. Então, usuário DAO. Vou dar aqui o nome de usuário DAO. Igual a new usuário DAO. Certo? Agora, pessoal, o que esse cara aqui vai fazer? Certo? Vamos importar ele aqui também. Importamos. Salvamos. O que esse cara aqui vai fazer, pessoal? Me digam. Simplesmente, nós vamos chamar esse usuário DAO, que nós acabamos de criar aqui. E vamos mandar adicionar usuário. E daí, vamos selecionar esse usuário aqui. Certo? Pronto. É só isso que nós vamos fazer. Certo? E aí, com certeza, ele já terá gravado lá na nossa base de dados. Até deixa eu abrir aqui para ver o que eu tenho na base de dados aqui. Eu tenho aqui... Ó, 18. Certo? Tem até o 18 aqui. Estão vendo aqui? Até o 18 tem aqui na minha base de dados. Então, vamos verificar aqui. Agora aqui. Tem o 18. Então, vamos voltar lá. E vamos executar isso aqui. Até deixa eu botar um system também aqui. Porque se ele chegar até o final é porque deu certo, né? Print ele, né? O usuário foi gravado com sucesso. Pronto. Ok. Aqui ficou uma espinha de diabinho aqui. Vamos lá. Contra o F11 para a gente rodar esse cara aqui. Papá. Opa! Deu um eirinho porque... Ah, sim. Esqueci o nosso... Aqui a nossa biblioteca, né? De a gente adicionar a nossa biblioteca. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos aqui no BuildPath. Certo? Vamos adicionar aqui a nossa biblioteca aqui. E vamos pegar lá do cadastro do usuário aqui. WebContent. WebInf. Lib. Postebrir. Que é a minha base de dados aqui. Certo? Deixa eu limpar esse cara aqui. E vamos rodar isso aqui novamente. Ctrl F11. O usuário... Mas que graça que tem, gente. Isso aqui funciona tudo de primeira. Mas Deus o livre. Vamos visualizar aqui. Está lá Pedrinho, Pedroca, 3. Ou seja, funcionando perfeitamente. Aqui a nossa integração entre... Meu modelo Java Beans aqui, o usuário. Limpo. Está vendo aqui? Limpíssimo. Certo? Nossa interface aqui. Nosso Connection Factory aqui. Nossa fábrica. Usando o padrão Factory. E aqui nós temos usando aqui o padrão DAO. Data Access. Objeto apenas para nós fazermos a manipulação da base de dados. Então, pessoal. É fantástico isso aqui. É show de bola. Realmente vale a pena vocês conhecerem, usarem e implementarem. Agora, em uma ou duas vídeo-aulas, a gente vai usar isso aqui também. Mais para frente aí, nas nossas páginas JCP. Para ficar mais fácil ainda. Para ficar mais separado. Mais encapsulado ainda. Essas regras aqui de acesso a banco. Tá bom? Um abraço. Até a próxima vídeo-aula. E tchau. Tchau. Tchau.